A primeira etapa das obras de revitalização do Centro Histórico, que foi dividida em três, está perto do fim. Durante quatro meses, comerciantes e moradores do entorno conviveram com os reflexos de ruas fechadas, trânsito complicado, poeira e imprevistos. Algumas lojas fecharam as portas. Após polêmicas e reuniões, a primeira fase está quase pronta. A revitalização completa da área terá projetos de urbanismo, paisagismo e acessibilidade. A expectativa é de que a obra completa seja concluída em até dois anos. Grande parte do recurso orçado em meio milhão de reais para esta primeira fase veio através de emenda parlamentar. O restante, pouco mais de sete mil reais, são da Prefeitura. As obras de revitalização aqui desta área do Centro Histórico estão praticamente finalizadas. De acordo com a Prefeitura, o que falta para liberar a via de acesso aqui da Antônio Frederico Ozanã é a empresa terminar as obras das faixas elevadas de pedestres. Uma novidade é que a partir da semana que vem, a Codemig vai começar as obras de reforma do Hotel Glória. Ainda não foi divulgado pela Codemig o projeto estético e paisagístico de reforma do Hotel Glória. A revitalização do patrimônio histórico faz parte de um projeto mais amplo, o Cine Minas, que tem o objetivo de incentivar a indústria cinematográfica de Minas Gerais, desenvolvendo políticas, parcerias e ações de incentivo à produção, exibição e comercialização de conteúdo. Além disso, a construção de salas de cinema nas cidades do interior é uma forma de ampliar o acesso da população à cultura. O Centro Cultural, que irá funcionar no Hotel Glória, servirá de modelo para demais iniciativas que poderão surgir em outros municípios mineiros.